A paz do Senhor Jesus, sábado 10 de fevereiro de 2024, glória a Deus, hoje é dia de oração, hoje é dia de cultuar o Senhor, hoje é dia de consagração, hoje é dia de aceitar Jesus, louvado seja Deus, chegue a Ele, enquanto você pode achar. Glória a Deus, né, enquanto você tá ouvindo e tá sabendo que Ele pode te aceitar, escreve seu nome lá no livro da vida, hoje é o dia, glória a Deus, hoje é o dia. Aleluia, Senhor. Jesus chama, né, louvado seja Deus, Ele te ama tanto a ponto de fazer uma festa quando você chegar, quando você voltasse a chegar aos pés dEle, vai ter uma festa, né, glória a Deus. Deus, de tanto que o Senhor te ama, pense nisso, não se envergonhe do Senhor em momento nenhum, louvado seja Deus, para que Ele no grande dia também não se envergonhe de você, né, não se envergonhe de nós, não é verdade? Você que não é inscrito, se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe, não esqueça, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não custa nada, isso é tão rápido, né, dentro de um minuto, em um segundo você faz isso, tá bom? Deus bendito, Deus de poder e glória, Pai Celestial, obrigado, meu Deus, pelo meu lar, obrigado pela minha vida, por mais um dia de vida, obrigado, meu Deus, pelo cuidado, por cada livramento, na minha vida, na minha família, nos meus amigos, Obrigado por cada alma, cada pessoa alcançada, através da oração, ô louvado seja Deus, eu te agradeço, Deus, por tudo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e hoje, meu Deus, eu peço que o Senhor esteja conosco aqui, Esteja comigo, ilumina minha mente, os meus lábios, né, para ler a Tua palavra, louvado seja Deus, ô Deus bendito e de poder e glória, ajudador, abençoador em todas as horas, advogado fiel, médico dos médicos, ô meu Deus, eu clamo aqui nesse momento, Senhor, meu Deus, Em nome de Jesus Cristo, que eu diminua, que o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas, glória a Deus, vamos ler o Salmo 91, glórias a Deus, impõe as suas mãos, deixe o Senhor tocar em suas mãos, Enchendo a sua vida de fé Porque sem fé É impossível Agradar o nosso Deus E quando você Terminar de orar Dê uma pausazinha Depois você volta pro vídeo E faça Abençoe seu esposo Abençoe seus filhos Que não participaram do culto no lar Apenas coloque a mão Ou dê um abraço Eu te amo em nome de Jesus Certo? Faça, abençoe alguma coisa Que você quer que seja abençoada A carteira de trabalho do seu filho Da sua filha Eu não sei o que você sentir E você passa Sendo da parte de Deus, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direito do Senhor, ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás A recompensa dos ímpios Porque tua, Senhor És o meu refúgio O Altíssimo A tua habitação Nem mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ódio A teu respeito Para te guardar Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para quem não tropeça Com teu pé em pedra Pisarás o leão E a aspe E calcarás Aos pés Do filho do leão E a serpente Pois que tão encarecidamente Me amou Também o livrar o ei O luei No alto retiro Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Livrar o ei Glorificarei Dar-lhe em abundância De dias Ele mostrarei A minha salvação Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu abençoo A sua vida Seu corpo A sua saúde Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Vamos ler Uma palavra Marcos Marcos 9 34 É o 8 834 Cada um Deve levar A sua própria cruz É o título Né? E chamando a si A multidão Com os seus discípulos Disse-lhes Se alguém quiser Vir após mim Negue-se A si mesmo E tome a sua cruz E siga-me Aleluia Jesus Porque qualquer Que quiser salvar A sua vida Perdê-la Mas qualquer Que perder A sua vida Por amor de mim E do evangelho Esse A salvará Aleluia Jesus Pois que aproveitaria O homem Ganhar todo o mundo E perder a sua alma Ou que daria o homem Pelo resgate Da sua alma Porquanto Qualquer Que entre Esta geração Adulta E pecadora Se envergonhar De mim E das minhas Palavras Também O filho do homem Se envergonhará dele Quando vier Na glória De seu pai Com os santos anjos Aleluia Jesus Dizia-lhes também Em verdade Vos digo Que dos Que aqui Estão Alguns Há que não Provarão A morte Sem que vejam Chegado O reino De Deus Com poder Aleluia Jesus Glórias a Deus Você vai pagar Para ver Né? Se é assim Que você me entende Você não sabe Se você vai ser Arrebatado Se você vai Chegar O grande dia Que Jesus Vai raiar Ali Né? O céu Se romper As trombetas Suas Você já pensou Nisso, né? E Jesus te chamar Pelo nome Ou ele dizer Afastas de mim Maldito Pois eu não te conheço Não é verdade Meus irmãos Porque a palavra É pregada Né? A gente fala Muitas vezes As pessoas Dão ouvido A tudo quanto é coisa Menos a palavra De Deus E naquele dia Diz que O barulho Vai ser grande Né? O gemido Vai ser grande E que todo o joelho Se dobrará Porque daí As pessoas Vão ter A plena certeza Que a gente Que falava Do evangelho Estava falando A verdade Né? Só Que você Teve Todo o tempo Você Teve Todo o tempo Ah, mas Sabe? Eu gostava Dali Disso Daquilo Eu não vou falar O nome de música Nem de De nada Aí eu gostava De ir aqui E ali Eu gostava De tomar uma De fazer isso Fazer aquilo E como é Que eu vou Viver Pois é Mais uma vez No 38 Diz assim Né? Porquanto Qualquer Que entre Esta geração Adulta E pecadora Adultra E pecadora Se envergonhar De mim E das minhas Palavras Também o filho Do homem Se envergonhará Dele Quando vier Na glória De seu pai Com os santos Anjos Entendeu? Por que No 35 Porque Qualquer Que quiser Salvar Sua vida Perdê-la Então Pra que a gente Siga Jesus Tem isso Temos que ter Renúncia Renúncia De muitas Coisas Que a gente Achava que era Fé Ou melhor Que a gente Sabia que era Errado Mas fazia Não é verdade? Então Essa renúncia Tem que continuar A cada dia E a cada dia Você renuncia Mais alguma coisa E mais alguma coisa E segue Adiante E segue Com Jesus Não é verdade? Aleluia Senhor Porque não é mais Você que vive E sim Jesus Que vive em você Amém? Glória a Deus Vamos cantar? Aleluia Jesus Louvado seja Deus Eu escolhi aqui De valor em valor 186 Eu acho que eu já falei Aqui eu vou falar Bem rapidinho Eu tenho um tio Que ele é quase A idade de minha mãe Se for mais novo É pouca coisa Eu não sei Quantos anos Ele é mais novo Já está uma pessoa Bem de idade Essa pessoa Ele era um escolhido Aleluia Jesus Mas ele era Aquele teimoso Gente ele passou Por cada coisa Que vocês não Possam imaginar Nunca deu ouvido A voz de Deus E aí eu não Sei lembra Quantos anos Quanto tempo Faz que ele foi preso? Não Foi depois que a sua avó Foi Foi depois que a avó Que a avó faleceu E aí ele Ele fez algo ali E ele foi Encarcerado E ali Onde ele estava Ele conheceu Jesus Aleluia Jesus Ele é outra pessoa Glória a Deus Ele não é Aquele homem Aquele meu tio Que eu conhecia Ele é outra pessoa No falar No agir Ele está lá no meio Dos irmãos Dos irmãos Eu digo biológicos Da família Mas ele é outra pessoa Glória a Deus Você conversa com ele Chega você sente A presença do Espírito Santo Na vida dele Aleluia Jesus Isso É Deus quem faz O tempo É dele A hora é dele Né Tudo tem um tempo E ele cantou Esse louvor E disse Eu ofereço Para minha sobrinha Eliane E eu Nossa Se eu já gostar Desse louvor Eu gosto mais ainda De valor em valor 186 Pela fé que uma vez Me foi dada Pra seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para os céus Quero andar de valor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus Meu Senhor É que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus De Deus De Deus quero vestir a armadura Pra lutar com coragem e valor Pois aqui a peleja é dura Contra as hostes do vil tentador Quero andar de valor em valor E seguir a amor E seguir a Jesus Meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Em Jesus eu farei-lhe o proeza No combate da fé No combate da fé e do amor Nele tenho vigor e destreza Pra lutar Pra lutar e pra ser vencedor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus Meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Eu tirei ao fim da aresta lista Combate o combate de amor E coroa terei de justiça Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus Meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Louvado seja Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Quatrocentos e sessenta e nove Quatrocentos e sessenta e nove Para a uniglória do nome de Jesus Vamos cantar Ao esturgir a trombeta Aleluia Quando o angelical trombeta Neste mundo esturgir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa Glória 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 Aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus E meu nome vai na glória Pronunciar, eu creio em Deus Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Ó que música suave Há de ser pra mim ouvir E é verdade, meu Deus O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó que gozo vai minha alma Lá nos altos céus frio Lá nos altos céus frio Quando Cristo o meu nome proclamar Eita, meu Deus Aleluia, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Grande Deus Aleluia, Senhor Louvado e engrandecido Seja o teu nome Meu Deus Todo-Poderoso Eu clamo aqui nesta hora, Pai Pra que esta palavra que eu li Sobre cada um leva a sua cruz Glória, Deus Em raiz Ela cresça No coração e na mente de quem a ouviu Também no nosso Que cada dia mais O Senhor nos dê sabedoria Aleluia, Jesus E nos livre de toda tentação De toda investida Do inimigo E que a gente renuncie A tudo, Senhor Aleluia, Jesus A tudo que não faz parte de Ti Glória, Deus E seja uma nova criatura A cada dia, meu Deus Eu te peço Ouve, Jesus A nossa oração Aleluia Ouve o nosso clamor Neste dia Chamar hoje Glória, Deus Usa, Jesus Louvado seja, Deus O teu poder e a tua glória Pra mudar Este coração de pedra Pelo coração de carne Que ele ouça Que ela ouça A tua palavra E venha, meu Deus A dar ouvido Louvado seja Deus Porque é bom a gente pedir Meu Deus Pela porta de emprego Pelas outras coisas Pela saúde Glória a Deus Mas o mais importante, Jesus É a nossa salvação É naquela hora, meu Deus O Senhor nos chamar pelo nome Vem, bendito De meu Pai Aleluia, Jesus Oh, aleluia Pense nisso Minha irmã, meu irmão Se você já passou por tantas coisas Tanta luta que você já teve Aleluia, Jesus É porque você é um escolhido Glória a Deus E Jesus só está esperando Sabe A tua decisão Porque ele é educado Quem entra e invade a nossa vida É o diabo Ele invade as casas Os lares As famílias Destruindo, né? Procurando a quem quer tragar A destruir Mas Jesus não Jesus é educado Ele espera você abrir O seu coração A sua mente Aleluia, Senhor E não se envergonhar dele Glória a Deus Deus bendito De poder e glória Pai Celestial Eu clamo nesta hora a Jesus Aquele teu filho Aquela tua filha Quem está sofrendo Qualquer espécie de enfermidade Senhor, visita o meu cunhado, né? O Vicente Ele está com a dengue O esposo da minha irmã Luz Aleluia, Jesus Visita ele, Jesus Passa o bálsamo da cura Aleluia, Senhor Sobre o teu filho Em nome de Jesus Liberta aquela vida, Pai De todo mal Aleluia, Senhor E entra com salvação, meu Deus Glória a Deus Deus bendito e de poder e glória A todos os teus filhos Que se encontram dessa maneira Com essa dengue Com o outro vírus Com o vírus da gripe Com alergia Com tosse Limpa o pulmão, Pai Os brônquios Pelamonia Bronquiolite São tantas Tantas coisas, meu Deus Que dá no pulmão A asma A falta de ar O Senhor tem poder Para nos curar Para nos libertar Aumenta a nossa imunidade Dá-nos sabedoria Até no cozinhar Meu Deus Fazer os alimentos Que nos ajudem A melhorar A sarar A cicatrizar Eu quero te agradecer também Porque ontem Foi feita a cirurgia Na minha mãe E ela passa bem Foi tudo bem Obrigada, Jesus Obrigada, meu Deus O Senhor esteve ali Obrigada, Pai Muito obrigado Louvado e engrandecido Seja Deus Só o Senhor Sabe o quanto ela sofreu Ali naquela espera Mas É tudo para a glória de Deus Eu creio Aleluia, Senhor Abençoa, meu Deus E meu Pai Os Teus filhos Louvado seja Deus Que estão sofrendo Com ansiedade Com síndrome do pânico Oh, meu Deus Com insônia Visita os nervos O coração A pressão Vai curando Vai libertando Tira a dor Tira o cansaço Aleluia, Jesus Físico e mental Tira esse espírito De desprezo De tristeza Que o Teu filho Tem a Tua filha Muitas vezes diz Quer até partir Para outras coisas Meu Deus Para se destruir Não deixa Não permita Aleluia, Jesus Aumenta a fé Dos Teus filhos Nessa hora Eu clamo, meu Deus Aos Teus filhos Louvado seja Deus Que estão ali Com a família Em contenda Por causa de um vício Por causa de algo Aleluia, Senhor Que está destruindo Ali a família Glória a Deus Senhor, muda, Senhor Essa situação Esse quadro Move as águas Dentro desse lar Oh, meu Deus Ouve o cântico Ouve Aleluia, Senhor A oração A petição Da Tua filha Do Teu filho Que clama e chora De joelho Pela essa família Abençoa Pai Celestial As nossas famílias Aleluia, Jesus Abençoa a família Da Ivoneide Que Deus já está bem Melhor, graças a Deus Já estão melhorando Glória a Deus Abençoa a vida Abençoa a vida Abençoa a vida da Ivoneide A minha vida Abençoa a vida Abençoa a vida Abençoa a vida Obrigada, meu Deus Por tudo Abençoa os moradores Desse lugar Nossos irmãos Em nome de Jesus Cristo Abençoa a Deus Bendito a nossa igreja Cenáculo de avivamento Carmela De chamas Glória a Deus Todos os irmãos Todos os pastores Pai Celestial Eu clamo também Pela minha filha Meu gênero Aleluia, Jesus Pelos meus filhos As minhas noras Netos, bisnetos Toda a minha parentela Em nome de Jesus Glória a Deus Abençoa a Deus Bendito Essa casa Este lar Abençoa a Deus Essa mulher Este homem Esse jovem Que orou conosco agora Aleluia, Jesus Que cantou louvores pra Ti Glória a Deus Que ouviu a Tua palavra Sentiu a Tua presença Abençoa, meu Deus Os abençoadores Aleluia, Jesus Abençoa, meu Deus Os membros Abençoa, meu Deus Todos os inscritos Neste canal Em nome de Jesus Amém Fiquem com Deus E vamos beber nossa água E até amanhã, né? Em nome de Jesus Pai, essa água é consagrada Em Teu nome, eu canto Aleluia, Jesus E depois da oração também, né? Glória a Deus Continua a boa obra Em nossas vidas Amém 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 Amém